Saudações a todos! Neste vídeo mostrarei um caso de abscesso no músculo Pessoas. Temos aqui uma tomografia computadorizada do abdômen, cortes no plano axial, janela de partes moles com contraste venoso e contraste oral. E você observa, primeiramente, aqui no rim direito, nós temos um cálculo renal à direita. Agora vamos ver o músculo Pessoas. Compare o Pessoas do lado direito com o Pessoas do lado esquerdo. Veja que a direita está aumentada de volume e apresenta coleções líquidas e podensas dentro dele, sempre comparando com o lado esquerdo aqui. Veja aqui um volumoso aumento de volume do músculo Pessoas. Compare com o lado esquerdo. Volumoso aumento de volume com múltiplas áreas e podensas no seu interior, que são áreas de coleção de abscesso. Aqui o músculo ilíaco, aqui o músculo Pessoas. Muito aumentado com essas coleções e podensas que não realçam. Descendo mais, a gente vê aqui o músculo Pessoas, de um lado, aqui do outro normal, aqui com coleções líquidas. Então, o que acontece é um abscesso volumoso do músculo Pessoas. Esse abscesso pode ser primário. O paciente faz, por exemplo, uma estafilocoxia ou uma septicemia e a bactéria se instala no músculo Pessoas e desenvolve, prolifera, cria-se um abscesso. Ou ele pode ser secundário, por exemplo, a pielonefrite, secundário a colite, secundário a lesões da porção retroperitonial do cólon, que acaba infectando secundariamente o ilíaco Pessoas. Em pacientes idosos, isso é relativamente frequente, por exemplo, com diverticulites. Em pacientes jovens, a doença de Crohn é uma possibilidade, porque ela pode fazer fístula para o Pessoas e fazer abscesso do Pessoas. Mas existem alguns pacientes que você não identifica a causa da Pessoite e do abscesso do músculo Pessoas. Aqui temos a reconstrução MPR no plano coronal. Você vê o músculo Pessoas à esquerda normal, veja só, e compare com o músculo Pessoas à direita. Veja que ele está espessado, contendo essas coleções líquidas no seu interior. Então, aí, um grande abscesso de músculo Pessoas à direita. Neste vídeo era isso. Obrigado e até o próximo.